As inscrições devem ser feitas até o dia 30 deste mês. O concurso, que já está em sua terceira edição, tem como objetivo incentivar e aprimorar a leitura e a produção literária em língua portuguesa. A competição é aberta a todo o público e será premiada em três categorias. Estudantes das escolas participantes do PIBID, membros de instituições de ensino superior, isso inclui estudantes de graduação, pós-graduação, docentes e técnicos administrativos e a comunidade em geral. O regulamento está disponível na página da Proec. As inscrições também devem ser feitas pelo site. Lídia Bueno para o Universitário Notícias.